. 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 Eu ainda acho que a gente ainda vai perder. É, velho. É, eu tô falando a verdade. Eu acho que a gente ainda vai perder. A gente ganhou uma na cagada. Por mais que seja difícil de admitir. Tem um drone atrás desse armáriozinho aí na sua frente, Pedro. Aí, aí mesmo. Aí mesmo, Pedro. Só frente. Embaixo, Pedro. Meu Deus, eu não vi o drone. Atrás. Oxi. O Pedro tá bravo. Não, eu sabia que ele ia rushar. Aí, eu imaginei. Na hora que eu joguei o airjab, ele rushou. Só Pedro só fez papar kill. Ainda bem que pegou kill, né? Não, velho. Dois contra Lincoln, Lincoln ia morrer. Eu fiz aquilo ali só pra alguém matar mesmo. Não imaginava que seja eu, nem ninguém. Olha, eu pensei que Lincoln ia morrer, velho. Sai daí, Lincoln. Você vai entregar minha posição, porra. Tem cara aqui, ó. Termite. Porra, Pedrão. Eu sei, eu sei. Tá um rapel, eu sei. Joga lá esse aqui, joga lá esse aqui, joga lá esse aqui. Faz silêncio aí, Pedro. Porra. Para de marcar, velho. Aí, tem a mãe. Tô aqui, me fudir. Tem um glebe na janela. Glebe na janela. Tô recarregando. É, escada, escada principal. Calma, calma. Tui, né? DROGA, velho. Essa Twitch me pega o tempo todo. Matei a Ashe. É a missa. Se recua, se recua, se recua, meu Deus. Matei a Ashe, escada. Tem uma mate aqui, miado. Fudeu. Esse recuo, velho. Meu Deus do céu. Tem um ativador de bombas foi instalado com êxito. Ainda resta um ativado. Ah, velho, não tem o que fazer. Esse recuo é muito alto. Ali! Ali! Meu Deus do céu. Respeita, 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 porra Caralho, joga animado